Minhas características são jogador que apoia bastante na parte ofensiva E ajuda também na parte ofensiva, sou um cara rápido Sou muito bom na bola aérea É um desafio novo, porém estou muito feliz com as oportunidades Cheguei, fui recebido muito bem pela comissão, pelo time, pela diretoria E fico muito feliz e espero poder ajudá-los Fiquei muito feliz, fiquei um tempo longe, porém agora estou de volta Espero poder ajudar todos e que vocês possam ficarem muito felizes também com a minha volta Apesar de não ter me conhecido antes, mas espero poder ajudar todos Fala galera, aqui é o Nathan Mendes Espero encontrar vocês no Couto Pereira É nóis, tamo junto Seja sócio, o Coxa está chamando O Coxa está chamando Seja sócio